Eu disse em RC1, o brabo do Mandela O brabo do Mandela Aí meu parça, tinha uma gordinha ali que falou que você não aguentava nada hein cuzão Cadê a gordinha que me provocou que eu não aguentava uma sentada Hoje eu tô sozinho, vem de 9 em 9 aqui pra casa Não importa onde, fuder até de madrugada Não importa onde, fuder até de madrugada Eu vou botar nas gotinhas que tem o bumbum GG Vou botar nas gotinhas, fez o meu piro crescer Eu vou botar nas gotinhas que tem o bumbum GG Vou botar nas gotinhas, fez o meu piro crescer Ela já vem de pé na penta, toma, toma safadinha É sequência na perereca, toma, toma safadinha É sem o que te atravessa, toma, toma safadinha É sem o que te atravessa, toma, toma safadinha Ela já vem de pé na penta, toma, toma safadinha É sequência na perereca, toma, toma safadinha Maulinho que te atravessa, toma, toma safadinha Esse é o que te atravessa, toma, toma safadinha Vai com o mudão, vem com o mudão Sarra no cabo de mim, admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Vai com o mudão, vem com o mudão Sarra no cabo de mim, admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Vai com o mudão, vem com o mudão Sarra no cabo de mim, admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Cadê a gotinha que me provocou, que eu não aguentava uma sentada Hoje eu tô sozinho, vem de nove em nove aqui pra casa Não importa onde, fuder até de madrugada Não importa onde, fuder até de madrugada Eu vou botar nas gotinhas, que tem o bumbum GG Vou botar nas gotinhas, fez o meu piro crescer Eu vou botar nas gotinhas, que tem o bumbum GG Vou botar nas gotinhas, fez o meu piro crescer Ela já vem de perna, apenta, toma, toma, safadinha Sequência na perereca, toma, toma, safadinha Maulinha, o que te atravessa, toma, toma, safadinha Esse é o que te atravessa, toma, toma, safadinha Ela já vem de perna, apenta, toma, toma, safadinha Sequência na pereca Toma, toma safadinha Paulinho que te atravessa Toma, toma safadinha Esse é o que te atravessa Toma, toma safadinha Vai com o mudão, vai com o mudão Zarrar no cabudo em mim Admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Vai com o mudão, vai com o mudão Zarrar no cabudo em mim Admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Vai com o mudão, vai com o mudão Zarrar no cabudo em mim Admite, tá com saudade De sentar pro seu magrim Põe o dinheiro aí, seu amor Vou comprar fudu, Mandela Estola, vou comprar fudu, Mandela